Galera, hoje eu vou fazer um tour na casa da minha tia com esse carrinho muito maneiro Tração ao suporte, isso daqui já é um overbord que você encaixa nele Então vamos lá Agora vai Não é para entender o que é ideal, você tirou o cardápio, não é para você tirar o cardápio E está ventando gelado aqui Não é para você tirar o cardápio Olha lá, não deve tirar o cardápio Então galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal, galera Falou E aí E aí E aí E aí